Rural Notícias está de volta para falar sobre previsão do tempo. Está aqui conosco nos estúdios do Canal Rural o Arthur Miller. Começando com, tivemos aí, queda de granizo na região sul, com queda de temperatura também. Qual foi o cenário das últimas horas, Arthur? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Pois é, segue essa situação ainda de temporais, principalmente na região sul do Brasil, olhando aqui principalmente para a faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que deve ocorrer temporais ainda no dia de hoje e amanhã. Diversos relatos aí de rajadas acima de 80 km por hora e também queda de granizo, já vem danificando não só as lavouras de trigo em desenvolvimento, como até as lavouras de tabaco. Então, situação bem complicada na região sul e deve valer ainda esse alerta para quinta-feira. E essa frente fria ainda vai trazer ainda mais ar frio para a região. Temperaturas caindo com possibilidade de geada? Isso, exatamente, Petr. Olhando aqui para a questão da geada, então temos essa situação dos temporais aí na região sul. Vai favorecer uma entrada de um ar mais frio aí durante as madrugadas do dia 26, 27 e 28, abrangendo aqui boa parte da região sul e também Santa Catarina, na qual a mínima aí esperada aqui já para a região sul ali, pegando o município de Bagé, aí zero grau na área de baixada, então geada aí nas áreas de baixada, como também na Serra Catarinense e também Serra Gaúcha. Seguindo com a previsão do tempo aí para todo o Brasil nesta quinta-feira, temos aí o avanço dessa frente fria sobre a região sul e a ausência de nebulosidade por boa parte do Brasil central, olhando aí para o tempo decorrer do dia de amanhã. Tempo ensolarado, principalmente no Nordeste, faixa Norte do Sudeste e também do Centro-Oeste. O tempo já começa a melhorar lá no sul do Rio Grande do Sul, já com esse ar frio entrando na região, que deve chegar aqui na região sudeste a partir aí de entre sexta e sábado, na qual aqui em Itápolis, São Paulo, o principal município aí, produtor de hortaliças aí do Cinturão Verde Paulista, chamando aqui o alerta que durante essa quinta e sexta-feira aí, forte calor aí com cerca de 36 graus, já o tempo mudando aí no sábado com temperaturas diminuindo, com tempo mais chuvoso com 31, e no domingo aí temperaturas que anem para 23 de máxima e 13 de mínima, o que prejudica aí principalmente as hortaliças devido aí essa grande amplitude térmica que acaba aí baixando a imunidade das plantas e consequentemente favorece aí o surgimento de doenças e pragas. Então não é só a imunidade das lavouras aí que correm risco, mas também a nossa imunidade com a questão das doenças respiratórias. Olhando aí para as mínimas, já na próxima madrugada aí prevista em 7 graus de mínimas em Dom Pedrito, já na região sudeste esse frio vai chegar aí somente para o final de semana, ainda fazendo aí 19 graus em Poços de Caldas. Máximas ainda forte calor aqui no Brasil Central, principalmente no centro-oeste e interior do Mato Piba, com temperaturas aí batendo na casa dos 40 graus, como é o caso aqui de Cáceres com 40 graus de máxima, 36 graus em Jabuticabau e 33 graus em Afrânio. O ar mais frio já predomina na região sul, tendo aí máxima de 23 graus em Santa Rosa. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos 5 dias, nada de chuva volumosa, um volume em torno aí de 40 a 60 milímetros, principalmente na faixa leste da região sul e também da região sudeste, o que ajuda aí a manter a boa umidade do solo. No geral, esse tempo mais seco aqui, associado a esse forte calor na região central do Brasil, favorece principalmente a maturação e a colheita tanto do milho segundo a safra, quanto também do algodão. Arthur, obrigado pela participação aí, uma boa noite e até amanhã. Obrigado, Petro, uma boa noite, uma boa noite para você que nos acompanha.